Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo pessoal estou aqui novamente na construção da casa da família do nosso amigo Jim e vou mostrar para vocês como é que está aqui pessoal nosso amigo Zé Maria ele já finalizou aqui a parte da empena agora ele está finalizando a parte do banheiro pessoal desde já eu agradeço o apoio de cada um de vocês eu não canso de agradecer muito obrigado pessoal a cada um de vocês pelo apoio construção aqui está ficando show de bola muito bom mesmo pessoal aqui parte da empena aqui finalizada essa parte aqui pessoal que era a última que estava faltando essa e essa outra aqui nosso amigo Zé Maria já fez hoje aí agora ele está aqui trabalhando na parte do banheiro e aí Zé? bom dia só beleza né estamos aqui na luta graças a Deus está estiado né a gente terminou aquela lá né empena que tinha ficado de ontem já e aqui a gente está na parte do banheiro para finalizar né só os pedaços aqui com aquele aquela outra parte de anel né se Deus quiser hoje a gente deixa tudo terminado a parte da casa né a parte da alzinaria fica toda terminada hoje certeza nosso amigo Chico chegando agora pessoal ele vem ali da plantação dele e aí tem muito feijão já? começando a passar as baginhas né feijão me cantoando feijão em mim depois a gente mostra lá de novo né quando quiser aqui é de novo vamos lá mostrar lá vamos passar de novo e o homem aqui é desenrolado viu desenrolado o negócio aí é desenrolado está finalizando aqui o negócio de enganche com ele não aí é desenrolado dá certo né Chico? dá certo e o Dinho está capinando o quintal também o mato já está grande o Dinho é bom de inchado viu e aí Dinho? capinando aí né Dinho? é o mato não espera não né e aí as acerolas ali tu estava dizendo né que caiu muito né por conta da chuva ela está vermelha no chão a chuva derruba ela derruba rápido né é questão de uma semana quando ela cai toda é uma fruta boa mostra lá vamos não aguenta muita chuva não né não aqui ela para ela florar e e botar o ela norra é bem ligeirinho mas para cair é ligeiro também questão de uma semana uma semana e meia ela está toda do chão né olha aí pessoal quando ela amadurece tem que colher logo porque senão perde e ela amadurece mais no tempo que está chovendo né e aí a quantidade aí ó fica pesada aí que ela cai ligeiro mesmo aqui pessoal aqui é daquela chuva forte que derrubou ela 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 está madura né aí ela com a chuva ela pesa e ainda fica mais fácil dela cair né e se destruir porque está aí a pessoa vê aí no chão como é que está essa noite choveu muito foi uma chuva forte essa noite aí aí vê que está o chão aí vale muito o Jim falou que que ia colher algumas para fazer um suco mas não deu nem tempo né não dá tempo que ele trabalhando direto né e a chuva derrubou de noite a chuva derrubou pessoal antes que o nosso amigo Jim aí ela está estragando pegasse aqui olha aí a quantidade aqui ó você vê tem muita tem que ver e mostra bem certinho da pareda ó olha ela está bem florada aqui né ó você vê que ela já está cheia de acerolinha nova ó isso aqui tudo é acerolinha nova ó está pinhando ó isso aqui para ela amadurecer é questão de uma semana e meia ela amadurece é ligeiro e aí se a pessoa não tiver cuidado perde porque ela ela cai no chão né depois dela madura ela fica molhinha de cair aí ó se não aproveitar ela se perde e isso aqui Chico aí é a cidreira que é um remédio bom cheiroso fazer chá né fazer chá né fazer chá fazer chá fazer chá quando a gente está sentindo a gente faz um chá a gente dorme em família de uma beluga aí pessoal o nosso amigo Jim ó ele estava limpando aqui o mato né Jim é o mato é é cresceu bastante né aqui foi aqui é a segunda limpa já 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 tinha a primeira é a primeira que o mato está mais mais vaga e agora o mato subir de repente é é toda a limpeza agora para fugir a terra se se demorar fazer a limpa quando for limpar está grande né é é aqui do lado pessoal ó se o Jim ele não tivesse feito a limpa né que aqui já foi limpado duas vezes né aqui com essa né agora na terceira estava dessa altura ali né o mato aham é os capinhos a semente tudo nasce no joão muda de cor joão amarelo joão e esse daí tu não vai capinar não não aqui é do vizinho olha o outro do joão é dormindo meio só do roninho só daqui para para a parede aí ó o nosso amigudinho está capinando aqui pessoal aí depois vai ficar faltando essa pacha aqui né Jim aí ó pois é pessoal aí chegamos aqui mais um dia no horário do almoço nosso amigo Zé Maria quase finalizou aqui até meio dia aí ó ficou faltando pouco pessoal aqui ó faltando só essa parte aqui ó tem a nozinha do banheiro com esse pedacinho e essa parte aqui ó ela está tudo terminando graças a Deus né agora a parte da tarde nós vamos voltar para encher os a lateral as duas laterais de massa e se sobrar tempo a gente vai começar um chalpice tem um saco de cimento ali né o Dinho disse que vai para uma areia quando ele vem daqui lá né Dinho é para nós gastar o resto do cimento tem ali tem mais um saco né para já dar uma finalização aí no chalpice começar o chalpice né para ficar mais bonito o negócio a parede vai ficar mais segura também e agora a gente vai vai em casa para almoçar né mais tarde a gente volta né Dinho e aqui ó meu parceiro aqui ele não faz só massa não né o homem é bom de inchada também olha aí ó o mateiro aqui ele já está limpando o terrenozinho né o cara é esperto ele não faz tempo não quando ele não está fazendo massa ele está alguma coisa ele está fazendo não gosta de estar parado não chegou cedo hoje lá em casa foi Dinho foi cheguei quatro e meia quatro e meia para cinco horas ele já estava lá para nós tomar o café chegou cedo não foi o homem é esperto viu e aí você que está ficando já capinado dá falta capinar aquele pedaço dele né o terreno dele vai até lá no fundo até mais embaixo lá o terreno dele é isso aí nós vamos vamos pegar um reforço no almoço né para a gente mais tarde voltar né Dinho é se Deus quiser a chuva hoje está deu uma paradinha né o tempo está estiado está dando para a gente trabalhar de boa porque ontem foi nós atrasávamos um pouco muito por causa da chuva mas hoje está o tempo está bom está tranquilo hoje mas graças a Deus está bem adiantado aqui né olha aí ó bem adiantado está aqui todo né as e pernas já tudo prontas já né só falta finalizar esse cantinho do banheiro aqui praticamente está finalizada a parte de alzinaria dele né pois é isso pessoal a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau